Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis Viático, sejam bem-vindos ao canal Místico Zen. Aqui eu falo sobre assuntos relacionados à espiritualidade. Se você tem interesse nesses temas, já se inscreva no canal, ative as notificações e já clique no gostei. E hoje, seguindo aqui com esta série sobre leitura das mãos, eu trago um vídeo respondendo perguntas que vocês colocaram nos comentários dos vídeos desta série sobre leitura das mãos. Se você ainda não conhece os vídeos, eu vou deixar o link da playlist aqui com todos os vídeos desta série para você assistir e você vai entender melhor o que eu vou falar aqui neste vídeo, ok? Então, basicamente, eu tenho aqui algumas questões que eu separei que têm a ver com as questões mais perguntadas nos últimos vídeos. E eu tenho aqui... E a primeira questão tem a ver com a linha dos filhos. Muitas pessoas escreveram isso, eu não vejo nenhuma linha, isto em relação às linhas dos filhos, né? Isso significa que eu não vou ter filhos, ok? E outras pessoas, neste mesmo segmento da linha dos filhos, disseram... Eu não vejo nenhuma linha, mas eu já tenho dois filhos, eu não vejo nenhuma dessas linhas, não encontro essas linhas nas minhas mãos, mas eu já tenho três filhos, já tenho quatro filhos. O que isso significa? Pessoal, é absolutamente normal você não ter um determinado traço, uma determinada linha na sua mão, ok? O que não é... O que é mais raro, vamos dizer assim, para não usar a palavra normal ou não normal, o que é mais raro é você não ter uma das linhas principais. As linhas principais, elas geralmente estão sempre presentes. Então, a linha da vida, não é? A linha da vida, a linha da cabeça, a linha do coração e a linha do destino. Tudo bem, pessoal? Então, essas são as linhas principais. Os outros traços, as outras linhas, é muito comum não aparecer. E isso não significa rigorosamente nada. Se você não tem, realmente não tem, porque eu falei sobre isso aqui, falei até da questão de você usar uma lupa ou colocar a mão em uma posição diferente, se você realmente não tem esses traços, não significa que você tem um defeito ou que falta algo na sua vida. Não significa nada disso. É absolutamente normal a pessoa que não tem a linha dos filhos ter vários filhos, ter 10, 15 filhos. Isso não... Uma coisa não invalida a outra, ok? É absolutamente normal. Olha, eu vou dar uns exemplos aqui, eu vou deixar uns exemplos. Eu estou colocando aí uma imagem de um traço, de uma linha, que provavelmente é das linhas mais faladas no meio da leitura das mãos, que é o anel de Vênus, ok? Então, eu estou colocando aí a imagem do anel de Vênus. E basicamente, o anel de Vênus é um anel que existe na base destes dois dedos, do dedo médio e do dedo anelar, ok? E este anel de Vênus, se vocês quiserem que eu fale mais sobre o anel de Vênus no futuro, deixe aqui nos comentários. Mas o anel de Vênus, ele tem a ver com a espiritualidade e também tem a ver com a sexualidade, ok? É um traço importante, mas são raríssimas as pessoas que têm este traço. Eu, por exemplo, que eu me lembro, eu conheço só duas pessoas, eu conheço uma pessoa que trabalhou para mim, aqui trabalhou comigo, em Portugal, e a minha namorada tem este traço. São só essas duas pessoas que eu consigo, assim, de memória, me lembrar agora neste momento. Então, é um traço raro. Você tem este traço na mão? Tenho. Se você tiver este traço, coloca aqui nos comentários. Eu tenho o anel de Vênus na minha mão, ok? O anel de Vênus, ele tem algumas variações, pode ser, os traços podem ser mais retos, às vezes não é aquela meia-lua direitinha, mas geralmente é isso que aparece, é aquela meia-lua por baixo do dedo anelar e do dedo médio, ok? Do monte de Saturno e do monte de Apolo. Tudo bem, pessoal? Então, é absolutamente normal. Outro exemplo que eu posso dar é essa linha que está aparecendo aí, que é a linha de Marte, ok? A linha de Marte, que eu chamo linha do anjo da guarda, é uma linha que corre, ela aparece paralelamente, ela aparece do lado de dentro, do lado interior da linha da vida, e ela está paralela à linha da vida, em alguma altura da vida da pessoa. Então, eu estou colocando aí este desenho, com esta linha, nesta posição, mas esta linha, ela pode aparecer mais para cima, ela pode aparecer mais para o início da vida, da linha da vida, pode aparecer mais para o meio, pode estar mais para baixo, ela pode estar em qualquer posição, ela pode, inclusive, ter um comprimento maior do que este, que eu coloquei aí, foi só um exemplo, mas só para vocês perceberem que é uma linha que ela é paralela à linha da vida. E o que é esta linha de Marte, ou a linha do anjo da guarda? É, basicamente, ela tem a ver com uma pessoa que, de alguma forma, já participou da sua vida, pode ser um familiar, pode ser um grande amigo, ou uma outra, uma pessoa que teve grande importância na sua vida, e que, neste momento, já não está aqui entre nós, já passou para o segundo, para o outro plano, né? E é uma pessoa que, de alguma forma, ela protege você, ela olha por você. Então, é um anjo da guarda, é a chamada linha de Marte. Outro traço que não é difícil de encontrar, eu tenho a linha de Marte na minha mão esquerda, que é a minha mão não dominante, isso significa que este é um traço que eu já trouxe de outras vidas, de outras encarnações, então, esta proteção eu já trouxe de outras vidas, não é? A sua mão não dominante, ela tem a ver com as suas vidas passadas, então, no meu caso, aparece na mão esquerda. Não é raro ver, mas são muitas pessoas que não têm este traço nas mãos. Você tem esse traço nas mãos? Então, escreve aí nos comentários. Se você não tem este traço nas mãos, é normal, ok? É isso que eu quero dizer. Último exemplo que eu vou dar. Linha da saúde, estou colocando aí a linha da saúde, muito comum, boa parte das pessoas tem esta linha, mas é absolutamente provável que esta linha não apareça na sua mão. Na minha mão, ou nas minhas mãos, ela aparece bem pouco marcada, assim, bem tenue, bem fininha. A única vez que eu vi ela mais marcada, ela estava até vermelha, foi numa altura que eu comi muita porcaria, eu estava comendo muito fast food e eu fiquei com o fígado muito sobrecarregado e a linha ficou mais marcada, ficou avermelhada. A linha estava dizendo que eu tinha que fazer uma desintoxicação do fígado. Porque esta linha também, existem algumas pessoas que chamam de linha do fígado, ok? Ou linha hepática. Então, você tem essa linha na mão? Olha aí para a sua mão, vê se você tem a linha da saúde. E essa é a linha da saúde, entendeu? Ah, Denis, eu não vejo essa linha na minha mão, então isso quer dizer que eu vou ter problema de saúde ou eu não tenho saúde. Não, não quer dizer nada. Não quer dizer absolutamente nada. Se você não tem, é absolutamente normal. Pode acontecer de você não ter, ok? Então, pessoal, a resposta para essa primeira pergunta, que é Ah, eu não vejo a linha dos filhos, então significa que eu não vou ter filhos. Ou, eu já tenho filhos e eu não vejo nada aqui. O que é que significa? Não significa rigorosamente nada, porque pode acontecer desses traços não aparecerem na palma da sua mão. Tudo bem? Absolutamente normal. Depois, a terceira pergunta que eu separei aqui é uma pergunta que eu já comentei sobre isso em outros vídeos, mas nunca é demais repetir e falar de novo, porque tem muita gente que coloca essa questão, que é Olha, Denis, eu devo analisar a mão direita ou analisar a mão esquerda? Bom, pessoal, como eu já expliquei aqui em outros vídeos, não existe isso de mão direita ou mão esquerda. Primeira coisa que você tem que fazer de cara, assim, sem dar muita volta, você tem que analisar sempre as duas mãos. Em todas as situações, você tem que analisar as duas mãos. A mão que vai contar mais é a mão dominante da pessoa, ou a sua mão dominante, se você estiver analisando a própria mão. A sua mão dominante, é muito importante que você, primeiro, aprenda a identificar a mão dominante e a mão não dominante. Porque a mão dominante, geralmente, tem a ver com a sua vida atual e geralmente é a mão onde as linhas se modificam com o passar do tempo, ou se você modificar algo na sua vida, irá modificar algo na mão dominante. No meu caso, a minha mão dominante é esta, é a mão direita, porque a mão não dominante é a mão esquerda. No seu caso, pode ser diferente. Se você ainda não sabe identificar, assista ao vídeo onde eu falo das diferenças entre a mão direita e a mão esquerda e ensino você a identificar a mão dominante e a mão não dominante, ok? Mas respondendo de forma simples esta pergunta, você deve analisar sempre as duas mãos, porque a análise das mãos, ela é feita em comparação. Você pode olhar, por exemplo, para a mão não dominante da pessoa e depois olha para a mão dominante e você pode concluir, por exemplo, que a vida que a pessoa tem neste momento é muito melhor do que a vida que ela veio ter, ok? Então a mão dominante dela, por exemplo, pode estar escrito na mão dela que ela veio ter uma vida muito difícil e a mão dominante está dizendo que ela tem uma vida muito melhor do que ela veio viver, ok? Existem muitos detalhes que você vai encontrar sempre analisando, sempre comparando uma mão e outra. Tudo bem, pessoal? Mas, ok, eu não tenho a linha do coração. O que isso significa? Bom, isto não existe, não ter a linha do coração. O que acontece é que a linha do coração, na verdade, ela está por cima da linha da cabeça. Não quer dizer que ela não aparece na sua mão, você não vê, porque nós temos a linha do coração e a linha da cabeça e basicamente são linhas que estão juntas, estão sobrepostas, ok? O que isso significa? Bom, geralmente 99% dos casos das pessoas que têm este padrão das mãos, a linha sobreposta, né? Então pensam, eu não tenho a linha do coração, não. Não significa que você não tenha a linha do coração, significa que a linha está sobreposta. Em 99% dos casos, significa que a pessoa, ela toma as decisões muito mais por aqui, muito mais pela cabeça do que pelo coração. A razão acaba mandando no coração. A pessoa, em muitos momentos, ela vai ser mais racional, ela vai muito mais pelo racional do que pelo emocional. Ah, eu tenho um defeito? Não tenho a linha do coração? Não, não existe isso, ok? Então, está respondido, mas esta, na verdade, não é uma pergunta, é uma afirmação que muitas, muitas, muitas pessoas colocaram no vídeo onde eu falo sobre a letra M na palma da mão. E a afirmação que as pessoas colocaram foi todas as pessoas têm a letra M na palma da mão. Pessoal, isto não poderia estar mais longe da verdade. Isto não é verdade. Eu não tenho a letra M na palma da mão. E, basicamente, eu não tenho a letra M na palma da mão porque ela não se forma. Uma das coisas importantes para formar a letra M na palma da mão é você ter a linha da cabeça colada à linha da vida, como eu estou mostrando aí neste gráfico, ok? A minha linha da cabeça, como a linha da cabeça de muitas pessoas, é separada da linha da vida, ok? Então, eu não tenho a letra M formada nem na mão direita e nem na mão esquerda. E essas pessoas, elas comentam isso como quem diz Ah, você está enrolando as pessoas. Todo mundo tem a letra M na palma da mão. Não é verdade. Isto não é verdade. Eu não tenho nem na mão direita, nem na mão esquerda, nem na mão dominante, nem na mão não dominante. Outro traço que decide e que também faz a diferença nos traçados aqui nas linhas das minhas mãos é a linha do destino. A linha do destino também é uma linha importantíssima para formar a letra M. E a minha linha do destino nas duas mãos ela aparece com grandes desvios que também não ajudam muito a formar a letra M. E esses desvios, eles são muito comuns em mãos de pessoas que passaram a viver em outros países. Não aquelas pessoas que vivem um ano em Nova York que depois vivem um ano na Rússia um ano aqui, um ano ali. Não. Pessoas que mudaram mesmo de vida mudaram mesmo de país. Eu estou aqui em Portugal há 22 anos então é muito... é normal aparecer este traço nas linhas das mãos na linha do destino. Ok, Denis, mas você disse que você tem nas duas mãos. Pois é, eu já trouxe este padrão na mão esquerda então a minha mão esquerda já estava dizendo que provavelmente eu iria sair do país onde eu nasci, ok? Basicamente é isto. Mas, respondendo aqui a este comentário muitas pessoas comentam isto isto não é verdade. Nem todas as pessoas têm a letra M na palma da mão. Eu não tenho, ok? E muita gente não tem. Agora sim, a última pergunta que eu quero responder aqui e partilhar com vocês pessoas que perguntaram muito a gente perguntou sobre quebras quebras na linha do coração. Então eu estou mostrando aí uma quebra na linha do coração. Então uma quebra como esta que vocês estão vendo aí tem a ver com um contratempo emocional. Pense naquela frase naquela expressão coração partido. Então tem tudo a ver com esta linha do coração quebrado. Esta quebra pode estar em qualquer parte do coração e dependendo da parte você consegue saber em que altura que foi. Se foi aos 20 anos aos 30, aos 40, aos 50, ok? E você pode dizer olha, que eu estou vendo aqui aos seus 40 anos você teve um contratempo aqui em termos de relacionamento. Pessoal, como eu sempre digo nem tudo está escrito gravado na pedra. Pode ser isso. E também pode ser um problema que a pessoa teve a nível cardíaco. Porque a linha do coração também tem a ver com o órgão coração, ok? Como eu já falei no outro vídeo. Tudo bem? Mas aqui o que eu queria falar sobre isto. Ah, geralmente é uma situação que marca a pessoa. Então imagina que a pessoa ela terminou um relacionamento não é só porque ela terminou um relacionamento e até ficou triste que vai aparecer uma quebra no coração dela. É algo que vai marcar a existência da pessoa, ok? É algo que vai marcar a vida da pessoa. A pessoa ela fica na fossa. É uma coisa muito... Imagina aquelas pessoas que um dia antes do casamento o noivo vai lá e termina com o casamento ou a noiva termina com o casamento. Esse tipo de situação. Não precisa ser algo tão dramático assim mas eu estou dando um exemplo bem exagerado para vocês entenderem. É algo que marca a vida da pessoa, ok? Mas existe outro padrão que é este padrão que eu estou colocando aí para vocês que é uma quebra não é mesmo? Só que é uma... São linhas... As linhas estão sobrepostas elas não estão... Elas estão paralelas, ok? Existe uma parte que está sobreposta e isto tem a ver com... Também com o contratempo emocional mas é um contratempo passageiro é algo... Tem a ver com algo que se resolve ou que acaba até melhorando, ok? Então, basicamente a pessoa não tem a linha assim a quebra, né? Ela tem a linha sobreposta e esta sobreposição também vai dizer quanto tempo é que durou este contratempo, ok? Ou quanto tempo que a pessoa demorou para se recuperar do contratempo. Por exemplo ela pode estar assim pode estar sobreposta dessa forma pode estar um pouco mais pode estar um pouco mais então imagina é só um exemplo assim ela demorou cinco meses seis meses um ano assim ela já demorou quase um ano e meio assim ela já demorou mais mas o simples fato das linhas estarem sobrepostas significa que a pessoa ela conseguiu sair bem daquela situação ela conseguiu se recuperar daquela situação ou ela conseguiu sair numa posição melhor um exemplo muito simples é imagina as pessoas se afastaram se separaram durante aquele período que eu estava aqui exemplificando durante aquele período e se a linha está sobreposta significa que elas voltaram a estar juntas então teve ali um contratempo teve ali aquele tremor na relação no casamento mas depois ficou tudo bem ok pessoal? então eu vou concluir o vídeo aqui depois eu gravo outros vídeos com perguntas eu não queria deixar de gravar este vídeo porque realmente essas perguntas são as questões que mais colocar em todos os vídeos desta série sobre leitura das mãos como eu já falei eu vou deixar o link sobre esta série com todos os vídeos desta série aqui na descrição se você gosta desses assuntos se inscreva no canal eu estou trazendo muita informação boa não só sobre leitura das mãos vou voltar com os vídeos sobre alma gêmeas não sobre chama gêmeas mas também sobre alma gêmeas e sobre outros assuntos então se inscreva no canal clique no gostei se você gostou no vídeo clique no não gostei se você não gostou do vídeo comente deixe o seu comentário deixe a sua questão aqui eu vou responder a sua questão em outros vídeos ou dependendo se eu tiver tempo eu respondo mesmo aqui nos comentários ok então se você ainda não se inscreveu no canal se inscreva não se esqueça de seguir o nosso instagram isso faz muito bem para o seu karma faz muito bem para o seu ego vai fazer muito bem para a sua vida siga a nossa página do instagram ok e a gente se vê no próximo vídeo um abraço e até a próxima e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri